O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acho que é um amigo que vai jogar o velho assalto, eu vou me ajudar aqui. Eu vou jogar um pouco na cara de chão na hora que eu cheguei. Eu gostaria de jogar muito. Deitou dois espinhos no ar. Eu não percebi que era uma Lossauron. Eu... Acho que é porque ele estava tipo de frente aí o nomezinho não estava mostrando. Ele mandou grupo. Ele estava não mostrando o nomezinho, acho que ele estava de frente. É assim. Isso aí sumiu, mano. Quando eu vejo eu vim logo, mas eu quero ir. Eu vou espinho só. Tem um saco também atacando os espinhos. Vou beber água aqui. Tem um saco também. Eu não ia nem... gravar aqui de... de Lossauron. Tô aqui... Jogando com meu amigo aí. Que ele tinha jogado de Lossauron. Aí... Eu estava jogando mesmo, mas eu vi aí a treta aí. Tem que ter aí, né? A Lossauron vai ajudar. Mas o cara é uma... Mata sozinha ali. Não dá nem tempo da gente chegar. Mas também eu não... Não tenho nem visto aqui. Vamos ver ela lá. Vamos ver alguma coisa. É um Carnotauron ali. Vamos pra cima, galera. Já que a gente não ajudou ali o outro... Vou botar o Lossauron ali, branco. Pai pra cima desse... Desce... Desce... Desce Canotauri. Desce Canotauri aqui. Deixa eu andar correndo. Fugiu na rua, parceiro. Tô atrás dele, galera, já. O ruim é que toda vez eu mordo, só deixa pra morder em cima do dinossauro, tem que morder antes de sangramento, tem que morder antes galera, pra acertar né, tá sangrando galera, tudo aqui, eita, eu deixei, bora, 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 Acho que a mina acabou, eu quero chegar perto, acho que a mina acabou. Desse lugar aqui é meio rim grounds pra brigar. Ai, não, 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 não. Calma. Não, não, não. Humba, quase né. Você não teve essa caída da lado, se fosse de frente, até já era. campada da hora subi minha carreira com testador até pra frear quase que eu ia de beijo vamos botar lá em cima a gente se alimenta lá da carcaça e recupera o dano quase que eu falisse agora vamos alimentar agora quando a gente vem a gente enche a forma pronto muito bacana ali ó devagar que ele tá me arrampadinho aqui embaixo morri eu vou recarar aqui minha vida lá mano tá quase galera pronto esperado aqui ó só da hora xilicão de ouro manda avisar ele aqui é um não esqueci o nome desse bicho um quetson eu acho quetson ai não quetson 4 vou mandar missão pra ele né ele tá crescendo e eu acho o alossaro que é muito grande mas acho que ele tá crescendo ó aí tá a carcaça ó ó ele levanta não não vamos confiar muito não vou montar a amizade aí então vou montar a amizade aqui pra ele com ele ali a carcaça já que ele foi comendo vamos embora deixar a carcaça por ele aí galera alguns momentos depois aí galera já tô voltando aqui o rio aqui embaixo aqui na frente o nosso amigo já chegou né o rio na frente tá bom ó lá no treito ali dentro da água ó o barinhão que você vê que ele vai matar um acho que é um velô 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 é um demônico vou completar nossa sede aí né que eu sou o mestre de deixar o bicho morrer de sede cada vez eu esqueço no olho quando vou ver o bicho tá morrendo de sede aí o Müller eu dei aqui a água aí 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 esse bar aqui vai tomar é um tênue nisso galera que o bar está ataca o bar está ataca mas aí vai pegar o bar vamos lá Toda vez eu passo direto, tá certo? Eu sei que eu tenho um lado que bateu na rocha do Cgramin Toda vez galera, eu passo direto Eu tenho que frear antes Eu vou ameaçar aqui Calma Eu não sei Não tenho nada Entendeu? 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 Sumiu Perdona oível de um pé e aí e aí e aí e aí e aí e aí e assim embora meteu o pé galera vovô varia antes Vamos embora, nem ficou para tirar x1, mas vamos lá tirar x2, eu devia atacar ele também. Vamos lá, nem ficou para tirar x2, tem uma porrada nele também nesse engramento, vamos embora aqui. Então é isso galera, esse foi o vídeo né, eu nem ia gravar de Alossauro, mas parece aquela tretinha lá, aí eu botei para gravar, mas como eu cheguei já tinha finalizado, vai lá né. Espero que tenham gostado do vídeo aí jogando de Alossauro, valeu, falou e tchau.